Música Vice-Ministro do Interior pronto a tu ratamba caso membro partido junto na rua tenta lori ouçam o montante bot sai russi aeroporto Vice-Ministro do Interior declara, nia parte pronto qualquer tempo Atubahatan e Ministro Público onde for justificação conaba osan reum atos ida tolnulu nebeprende hussi Autoridade de Segurança e Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato Vice-Ministro do Interior Vice-Ministro p쉬оды É uma situação que está entregando para o PSIC, para o PSIC, para trabalhar a investigação, para ter lei, mas não tem regras, portanto, não tem regras. Particelo que o vice-ministro de Justiça considera, membro do Partido Conto Nangroané, que comete crime, mas tem falta de conhecimento do processo administrativo. Se quando aplica para a brancamento de capitais, regime jurídico, prevenção e brancamento de capitais, ou financiamento de terrorismo, se aplica a IDEA, não é necessário, se aplica, se não se chama Nantolunês e passei para o PSIC, para o PSIC, para o PSIC, para o PSIC, para o PSIC. A lei é de 15.2011, e a alteração é de 5.2013. A lei é de 4.2011, e a declaração vontade de inisiativa. A partir do ponto de declaração, a partir do ponto de declaração, e continuamos a preparar a campanha de 2023. O Partido Conto declarou que isso não é possível. Relacionais intensos com a Glória Aosensei, Jemen tenta atuar a confirmação que o Conselheiro Superior Partido Mano Cabo de Unidade Timor-Oan, José dos Santos, Naimori Bucar, e na Residencia Manliu, o líder com a Líder Conto, lhe acolhe a todos os comentários. Equipo Cobertura, Jemen.